Música Estamos de volta com o 30 minutos especial de Natal. Solidariedade, fraternidade, família, união. Valores universais que são lembrados por todos a cada final de ano. Enquanto a maioria apenas tem esses valores como lembranças, muitos partem para a ação e criam formas de ajudar os mais necessitados. Foi o que fez um policial militar de Teresópolis. Ele criou o projeto Semeando Vidas. Música O projeto Semeando Vidas começou no bairro do Fischer em 2008. Uma das ações mais importantes do projeto acontece nessa época próxima ao Natal. Crianças pobres de diversas comunidades carentes da cidade recebem presentes doados por pessoas comuns ou empresas. A ideia foi do policial militar Carlos Sampaio. Eu e minha esposa resolvemos montar o projeto devido a vários fatos que nós passamos no passado. Então, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram e nós resolvemos montar o projeto há três anos atrás. E estamos aí até hoje, dentro da medida do possível, fazendo o que a gente pode fazer. O 30 Minutos acompanhou a distribuição de presentes para crianças da comunidade da Pedra da Tartaruga. A responsável pela creche comunitária, Dona Neuza da Silva, elogiou a iniciativa. Maravilhoso. Porque a partir do momento que trata de ajudar as pessoas carentes, é uma coisa muito boa e as pessoas ficam muito agradecidas e têm ajudado muito. Outra que gostou da ideia foi a empregada doméstica Vilma das Graças. Eu acho muito bom que é onde eu moro, fui nascida e criada aqui. O povo daqui é tudo gente carente. Essa ajuda é uma ajuda muito importante para a gente, né, porque todo mundo luta com dificuldade. Se para quem recebe o presente a emoção é grande, imagina então o sentimento de quem ajuda a organizar todas as doações. Ana Paula, esposa de Carlos, já perdeu a conta de quantas vezes chorou de emoção no dia da entrega dos presentes. É uma realização porque a gente percebe que para a gente é uma coisa muito pequena, porque é possível realizar, né, mas para eles assim é de uma dimensão incalculável. E eles passam para a gente algo tão assim inexplicável de satisfação, de gratidão, que é o maior pagamento, abaixo de Deus, que o projeto e os colaboradores possam receber. Também não faltam histórias de muita emoção aos voluntários que participam do projeto. Eu já estou quase três anos aqui e muito satisfeita por estar participando, porque ajudar as pessoas é sempre bom. E a gente vê a gratificação no sorriso, num gesto, então é muito bom. E para mim foi uma satisfação muito grande poder ajudar o Sampaio. Não estou só aqui, a gente já foi visitando muitas cidades, né, bairrozinhos daqui dentro de Teresópolis e foi gratificante ver as pessoas alegres. E alegrando as pessoas também alegrando, né. Para Carlos, um grande presente de Natal seria ver mais gente tendo iniciativas semelhantes para ajudar quem precisa. Todo mundo que tem uma possibilidade maior poderia ajudar o menos favorecido, né. Isso já faz parte do ser humano, entendeu. Se todo mundo puder colaborar um pouquinho com quem não tem nada, com certeza, não só o Natal, né, mas na vida dessas pessoas as coisas irão funcionar muito melhor. Será que o verdadeiro Espírito do Natal é levar a cada um um pouco de fraternidade, solidariedade e compreensão? Ou será transmitir união e tolerância? Será que não só na época do Natal, mas em cada dia de nossas vidas, podemos influenciar positivamente a vida de outras pessoas? Será que o verdadeiro Espírito de Natal está no presente dado ou no sorriso, na palavra amiga, no gesto de solidariedade? O Espírito de Natal é união, né. Quanto mais unidos, mais benefícios vamos causar. Então, quer dizer, isso não é uma disputa, isso não é uma... Ninguém precisa ser avaliado, simplesmente tem que realizar. Quem quer aparecer, aparece. Quem não quer, o projeto tem que aparecer para ser divulgado, para promover o projeto. Mas quem não quer aparecer, nós temos pessoas que fazem parte desde o início. Temos pessoas que participaram durante um mês, dois meses, três meses. E foi muito gratificante. E realmente a gente tem provas de todos os encaminhamentos de trabalhos prestados, né. Então, por isso que nós temos uma solidez, por isso que a gente tem... Esses grupos de amigos que você pode ver, tem pessoas que falam coisas que... Às vezes você nem lembra que você causou aquele benefício tão grande. E a pessoa lembra, poxa, olha, meu netinho não tinha nada e você deu aquele enxovar. Eu falei, não, eu não, é uma amiga, a Dona Enia. Então, quer dizer, através de um grupo de pessoas que realmente se preocupam com o próximo, é fácil realizar. Hoje você viu aqui no 30 Minutos como Teresópolis está se preparando para a maior festa da cristandade. Eu sou Rolf Danziger. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E lembre-se, se você não conseguiu assistir ao nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet, www.forpresscomunicações.com.br Ou então, vá até o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br user.forpresscomunicações. Você também pode ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos programas através das principais redes sociais na internet, por KUT, Facebook ou Twitter. É a Forpress Comunicações, sempre inovando para levar informação de qualidade para você. A gente se vê. Tchau.